Música Muito bem vindos senhoras e senhores, ligado nos canais de capa 10, estamos de volta com mais um vídeo do detonado de The Singed City aqui na gameplay do terror. Antes de a gente iniciar nosso vídeo, continuando da onde a gente parou no episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, dá aquela compartilhada para fortalecer e vote no próximo jogo que vou ter que ver aqui no mercado. Bom, o negócio é o seguinte, vamos lá para tal da esquina, lá da... volta. E aí, o que é isso aqui? O que é isso? Deixa eu ver se tá indo... Opa! É a próxima que eu fiz, não perdão. Era... E agora, não dá pra gente ar... É a grata da fábrica Que barra da fábrica É que... Tá zuoplado tá e e e e e E aqui é uma esquina. Também é uma esquina. Achei. 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 Eu já vi alguns dos seus amigos. O que é o seu angle? Nós? Nós somos concerned cidadãos. E isso é apenas o tipo de situação que nós nos preocupamos com. Eu acho que você acabou de perder algo importante. Nós estamos aqui para garantir que você recebe isso de volta. O seal. Uh-huh. Você tem que encontrar antes de ir completamente cuckoo como todos os escolhidos antes de você. Então, o que você recebe de isso? Eu só faço o que eu estou dizendo. E meu pai foi muito claro sobre isso. O seu pai? Quem é isso? Não se preocupe, senhor. Ele vai encontrar você quando tudo é feito. O que você disse sobre o outro escolhido? Todos os escolhidos vão ao fim de vez em que você está fazendo, você deveria subir. Você não está seguro. E do que eu ouvir? 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 Então, nós temos um problema ou não? Não at all. Você está aqui já. Do seu trabalho. Just deixe-nos-nos enquanto nós fazemos o nosso. Se você tivermos no Blackwood shows o seu face, nós vamos dar para o bom esse momento. Não você se preocupe. Você vai, Mr. Reed. Você vai, Mr. Reed. Você vai, Mr. Reed. Sim, sim. Stay and watch. Eu vou pegar o palácio de nós aqui. Tem alguma coisa. Parece que todos foram embora no meio de reunião. I'm lucky you bastards left your research before you fled. All of the Chosen are in here. Now I'm going to the Palacio das Mentes, but I think it's a great destino that was promised to Ebernaut, but I'm not going to say that he's going to become a beast. Check it out. e é para que a liberdade os que são amaticiados a carregar a semente não importa quais seja o que você não pode me livrar da semente em breve ficar completamente louco nós capa toca na minha maldição é para não para que o outro tentou desenvolver um ritual para remover a maldição dos escolhidos mas todas as suas tentativas anteriores mataram o participante parece que a maldição é meu fardo ele é só meu é aviço obrigado por sua generosa atuação cada lata de peixe que nos deu será de grande ajuda quanto a sua solicitação a solicitação acerca dos casos recentes de alucinações a privacidade de nossos pacientes é primordial a pagar mas para um patrono como você alguns arranjos pode ser feitos e notificado quando conseguir algo no entanto sinto-me obrigado a perguntar qual é o seu interesse nisso é é é é é é o Eu acho que aqui está dormindo essa parte de cima. Inclusive a chave estava aqui. Ah tá, deixa eu ver se tem mais coisa que eu senti. Vamos lá. A profecia antiga é aos antes da era dos homens e no lugar já existirem já existia sob a terra nossa prisão milenar descansa Mas há aqueles que desejam libertar a filha, a semente do sonhador poderia ser passada apenas para a era Cada ciclo aqueles que carregam a semente são atraídos para se nogar através de muitos belos errados só para vocês entenderem A semente do sonhador abrirá o caminho, muitos tentaram e pareceram Quando os astros se estiverem alinhados e os sonhadores irão para casa, um deles estará libertado e dentro vazio Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. I am alone, yet still I am denied it. I can't let you have the seal. Now Charles, let's be civilized. By now you know enough to understand what this entails. I'll make you an offer. I have been groomed for this. I have waited my entire life for this. I am chosen. I am chosen. Let me free you from the burden. Kill me, you mean? I found your cozy little cemetery in the manor's cellar. All those satisfied customers. Yes, yes. There were some early complications with the ritual, but how could Teganar itself guide my hand? You better start making sense, Blackwood. I can extract the dreamer's seed from you. I will bear this burden and carry it into the Stygian depths below the city. And you shall be free. Free to help me in this quest on an equal footing, or to flee the city with your sanity. It can't be that easy. None of it was easy. I have given everything I have. Everything to be here. I know this is my fate. Our fate. You can be saved. Mr. Reed, let me help. I beg you. This is not where your journey ends. I've seen what happened to your other guinea pigs, and I'm not eager to join them. I'm leaving. I can't let you do that, Charles. You had a choice, and you chose wrong. Death awaits any man who will stand between me and my destiny. Death awaits any man who will stand between me and my destiny. Death awaits any man who will stand with me and my destiny. Death A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí? Vai, mizera! Aqui tem você, baixo. agora eu vou ter que eu não sei o que que houve eu consegui todas as evidências que eu visitava é isso? não, são as principais evidências que eu visitava mas não todas as todas, deixa eu ir lá em cima dar uma calma vamos ver se eu consigo ah, bastante coisa, hein? mais ah, how old is this? someone could have cleaned this up, right? não, acho que não tem mais o porquê a gente ficar aqui matou os caras, né, mano? so que eu consumi tá e o que que eu faço agora? calace da amante Eu faço, meu irmão. É a profissão antiga. Um ser grande e arredondo, decorado com as sessões de um, finalmente encontrando a função de Thor. A cor de que acontecia é a chave para abrir a prisão subterna de Orkhamon, que fará por mais tempo. Bebo agora que a Duna entregarei os seres, então eu precisei eliminá-lo. O tempo dirá, é que fui visionário, eu sou um maluco. Então nós vamos ver aqui, para ir até o mercado. Deixa eu ser. . 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 Ah, não. O açúcar da Universidade. A cidade é açúcar. É a tal da Vinlândia. Avenida Vinlândia. Tá. E aí, amigo. Bom, derrubamos o cara, né? Tem um tiro nele, mas tinha ficado os monstros, né? É esse? Vamos lá. Deixa eu ver agora o caminho que eu tenho que tomar, né? É... vamos lá? Deixa eu ver agora o caminho que eu tenho que tomar, né? Hum... É reto aqui. Eu tenho medo da universidade. Atrás de pragar no chato. 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 A rua. Porque se eu achar alguma cabine ali pra... salvar o ponto pra viagem rápida. Salvo. Tempo me olhando. Escreia. Tempo me ilícito. Tempo... Tempo. Tempo me ilícito. É aqui, velho. A Avenida Vino Lime Quer dizer que é na esquina O teatro A Avenida Vino Não é o nome do teatro? Tem um nome? Tem um nome Não é o nome A Avenida Vino 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?